A desonestidade do homem atual é um flagelo que hoje afeta a sociedade de maneira absurda. Parodiando o Rui Barbosa, a desonestidade é tão latente e tão tolerante que chego a ter vergonha de ser honesto. Quando paro em um farol vermelho, eu fico incomodado de achar que estou atrapalhando o motorista de trás ao esperar o farol verde para permitir minha passagem. A tolerância inacreditável para pequenos furtos, como se isso fosse culpa de quem é assaltado, são exemplos de como a falta de ética e de respeito pelo próximo prejudicam a convivência social e a qualidade de vida das pessoas. Além disso, a desonestidade enfraquece a autoridade das instituições e dos governantes, que devem ser os primeiros a dar o exemplo de honestidade e de justiça. Essa absurda tolerância para pequenos furtos tentando justificar o injustificável e culpando a vítima pelo crime e contribui para a perpetuação da desonestidade. Isso só estimula a impunidade. Esse é um desafio que precisa ser enfrentado com urgência e firmeza. É preciso educar as pessoas. Repito, como se fosse culpa de quem é assaltado, é uma absurda inversão de valores e punir severamente os que violam esses valores. Só assim será possível construir uma sociedade mais ética, mais pacífica e mais feliz. A desonestidade não compensa. E todos nós temos o dever de fazer a nossa parte para combater esse mal e preservar o bem comum. Isso nós podemos.